Bom galera, tô que nem nesse do vídeo também, pra avisar pra vocês que todos os vídeos do canal tem sorteio, então já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo que é muito importante, porque aí você vai poder tá recebendo as notificações, ativa o sininho pra tudo ficar mais certinho, tá? E outra coisa galera, hoje no vídeo de hoje a gente vai fazer o sorteio dessa WP Deus Minhoca, com 4 adesivos, né? Uma WP muito bonita, então se você quiser participar é bem simples, é só você deixar o like e se inscrever no canal que é muito importante, tá? Se caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, eu vou fazer o sorteio desse aqui pra vocês, é bem simples, 100 likes vocês batem rindo, né mano? Então deixa o likezão aí pra participar e vamos pro vídeo, assiste o vídeo até o final, foi uma parte muito épica e é nóis Peguei ele, né velho? Mas vamos lá, Wally, você vai... O Ronaldo está jogando contra o TRK, tá? E é de verdade ele mesmo, ele tem um cachorro com uma amiga, a conta dele é 11.000 horas de tempo Quem que é o TRK? Detrá Ah, velho, nossa pega... Boa noite, tchau E é o TRK mesmo? Ah, então não vai dar um pau no TRK, velho E é o TRK, como é que você sabe o que é ele? Como é que você sabe o que é ele? Ah, é dele mesmo, é dele mesmo Não tem olho Olha o... Queria saber As horas de jogo, 11.000 horas Será que é ele, velho? É ele mesmo Eeeeh, nossa, vou ter que dar um pau no TRK mesmo? Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGOPalling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGOPalling, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo Ah, vou jogar sério, hein? Não, é ele mesmo, é ele mesmo Nossa, agora sim, velho Bora, bora galera, sem emoção vamos jogar esse jogo aí Tem que dar bala, tem que dar bala no TRK Ah, eu adoro dar bala pro play, pro postar no meu canal do YouTube Ah, eu adoro Vambora, vambora, galera Ainda vai ganhar esse trem aqui Agora o negócio vai rodar aqui agora, velho É verdade Quer dizer, às vezes não O cheat vai rodar Ele vai entrar na posição anti-flash ali, ó É o que eu falei Olha lá, ó Nossa, peguei ele Vai, nossa Abre ele Boa Não, não, tira essa garota aí Boa Falei pra dar a cara Ele, ele, tira a cara, velho Tira a cara, velho Não, tira a cara Eu falei pra você Tomou o HS Boa Mostra meu fim, Gabriel Não, o tr... O Thek O Thek O Thek, a vir correndo Eu vi, eu vi Ele tomou uma sombra Tachada na lata Pô, vocês já inventaram a história? Não, você tá inventando Burburinho com quem? Burburinho de quem? Na sua passagem Da onde, cara? Alguém da comissão técnica Falou alguma coisa Não tem mentiroso aqui Da onde que tu tirou isso? Não, não Então a gente pega as imagens e vê Então pega a imagem Então Boa Boa Eu não entendi, mas tô compreendendo O que que não vai fazer a boa, véi? A boa Vai aí Vamos trabalhar, o jogo eles vão fazer fular, véi E vai fazer esse forçado, tá? É verdade, fazer um meiozinho Vamos, vamos jogar safe, véi Vamos ganhar esse jogo, véi Não ganhar esse jogo do TRK, vai ser top, véi Calma, calma, vamos trabalhar, vamos trabalhar Meio é complicado, tá? Meio é de fuder Boa É tudo root meio Ajuda, ajuda, mais, mais Reclama, Alisson Nossa, véi Mais um, mais um Nossa Ah, vocês que tá aí Vocês que morreram meio, hein, mano Poderia ter olhado esse meio aí, direito aí Nossa, mano, mas que que é isso, véi Os cara humilhou, os cara no meio E o viado do Alisson devia me ajudar, ele recuou Nossa, você me travou, viado Ajuda Nada, eu vi na sua mira Você, você deu uma cara, você viu aqui Você viu os caras, você caiu, você sai correndo Os caras tudo bem, véi Não, tá na porrada E eu fiquei lá tomando bala dos caras Tá ele lá, estrifando, ó Ele lá Deixa Liga Liga W Janela Boa Vamos mostrar Meio, meio, ajuda, véi O cara abrindo aí, na caruda Tá, Django Travado ou liga, tá Aonde? Da onde? Django Django, travado ou liga Aí, ó Pega ele Ah, é de brincadeira Ah, Boats Django Valeu, valeu Vamos lá Vamos lá Vamos diferenciar essa partida aí, véi Banga pra mim, lá, aqui, véi Banga, banga, banga Puxa o tapete aí, véi Palácio Puxa não, acho que o altar é acima O altar é acima Acertei Nossa, também é HS Meu Deus, eu tenho que abrir Eu não vou abrir Eu não vou Eu vou esconder também Eu sempre sou o primeiro a morrer Peguei ele Peguei o TRK Bem, bem claro Bem claro, bem claro, mano Ai, palácio Você sabe que o cara tá gravado de ó Tá aí, ó CT, tá aí CT, CT Boa Brilha Boa E o TRK não tá lagado não, né, véi Tá, não, tá Tá, não Banga a cabecinha Buxando aí L, 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 L L Peguei ele aí, galera L, L Puxou? Peguei Cabeçinha, cabeçinha Ah, tá entendendo o nome, velho Matou Acabei essa dele lá, velho Boa 2v1, mano 2v1 F tampa, mano Como assim, velho? Tá, você testei, mano, vai ser testei Tá, você sai no testei Aí, ó Boa Fazer minha divulgação aqui Se tiver Bora, né, mano Bora ganhar isso aí, velho Caixa-fogo, caixa-fogo Pegou? Peguei Abrecinha Jungle Ah, outro caixa-fogo Mano, o que a galera tem que fazer, velho? Dá o like e se inscreve, mano Agora é o TRK Se aquilo ali é, não é, né? Ah, o cara aí, ó Ah, parou Ah, dois defantes Boa Nossa, defecou no cara, hein Mais um defante Bota a areia Valeu, valeu, valeu Smokou, fez smokado Ajuda comigo aqui, mano Quero que você dá trade Calma, não precisa fazer barulho aqui, não Mano, não tô vendo ninguém, velho Dentro do bom do tacli Eu acho que Olha essa cabecinha Ah, vai estar a areia Vai estar a areia abaixo CT, CT CT, CT Tem a cabecinha CT, CT, CT Ele é um, ele é um CT Peguei CT Não morre, Gabriel Olha, ficou de banho, velho Peguei CT Jungle, jungle Calma Jungle em Moscou Calma, não planta não Tem um avançado Ele tá dentro do ar Ele tá no fogo, se pá, velho Ou jungle Ele tá no fogo ou no jungle, velho Só tira a cara, calma Só você tem vida Aí, mano Você é louco, velho Vamos pra cima, pô Tratratrat Você é louco, mano Galera, lembrando também pra vocês Que querem ganhar skins totalmente de graça Utilizando o cupom Então, mano, deixa eu segurar Não sei se você segurar Não sei se você segurou Pólico Vocês ganham um dólar free Pra tá postando, tá? Então, mano Não sei se você tá ligado Que é uma coisa boa, velho Trava então, velho Não fique escondido em caverna, não Desceu? Ah, caixa fogo, caixa fogo, caixa fogo Caixa fogo Tem areia, tá? Peguei fogo Boa Eu fiquei só baitando, velho Fala, você tem hora Nossa Fala, você tem Toma que absurdo É pra brincar Fala, você tem Cabecinha Solta aqui, mano Meu Deus Se justifica Mas que é a mesma porra É Se que é, Maralito, Maralito Tio O que é 40 segundos? Eles entra Tá muito ouvido Quase que o round todo Volto nos 40, 50 segundos Direito, direito Tapete, mano Cima de tapete, mano Cima de tapete, direita, direita, mano Direita Ah, velho Tá na direita aí Ah, não, hein, não É de se f***, velho Deixa eu picar May clear May clear Joga bom, velho Cala, cala Vou pôr o meu flash Pôr o seu flash Ah, velho Não, não fica avançado não, guys Não tá avançado não, velho Olha você não tá vindo no tapete, né? Já, 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 já Ó Aí não, né? Ele Ele Aí não, velho Aí não deu tempo, mano Aí fodeu a brincadeira Ah, eu falei, hein, Darius Nós vai puxar dois caras E eu te garanto que um vai ser bom Que isso, cara Que isso, mano Mano MM é a tristeza Você não pega cara bom pra jogar, velho Você só pega cara ruim, velho O outro time pega até um profissional, mas Profissional O outro cara joga LPL O outro cara é muito bom também Enquanto isso, no meu time Porra E o cara matando oito bonecos Tô chorando até de manhã cedo Ah, mas cês é ruim que não sei o que lá Ah, perito, é merda Perito, é merda O outro O outro O outro O outro Maradíssimo Ah Ai, mano Eu sei esse cara Quem, mano Dinuncie esse cara É o clássico É, é sempre o cara que não aceita Que ele é ruim Ah, velho Eu queria ganhar essa partida Não tava tão difícil Tá difícil por causa do time, né Isso que é o melhor Ah, velho Bom, bom não tá não, velho Quando eu perco qualquer coisa Nunca falo boa Ou falo Inenizado de vida Porque o cara fez errado Vou falar que tá bom Ó Esse cara Ah, mano Meu Deus, velho O que é isso, velho Os caras são diferenciados Aí Eu queria ganhar dele Eu queria ganhar dele Ele jogou bem, velho Ah, mas nós dois jogamos muito bem, Alex Eu vi se ele tava com um amiguinho Ou se ele tava sozinho Tava, ele tava comigo, pô Esse aí com o MTzinho ali, ó Ele joga ele PL, velho Ah, beleza Safe Safe Tô rico Olha lá É todo mundo junto Tô sim É o sim Tô junto, velho Esse relaxa player ruim, velho Os outros Nossa Ah, o Bruno Bruno MTzinho, velho Ah, os caras é ruim, parceiro Os caras não é bom, não Ele tem que pegar o teu avalto aí de novo Aí eu vou pegar Né E ganho uma 12 Ah, como ganhar skins de graça Dentro do Suns Go O que você vai ganhar é uma 12, meu amigo 10 centavos Não vale nem 10 centavos Tô valendo um trem desse aí Galera, basicamente, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Entendeu? Jogamos contra o TRK, mano Tá ligado? TRK, mano Nossa, um histórico aqui maravilhoso Melhor ter ido assistir o Pelé Mas mesmo assim, velho Mesmo assim Foi uma partida que Querendo ou não Temos dois prodígios no time, velho Né? Dois prodígios Um boludo E o BSK, mano BSK, o link do parceiro, velho Você olha pelo nick, mano O cara já não consegue desenvolver Aquela gameplay de qualidade Mas é isso aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma